7h30 da manhã e começam a chegar os primeiros candidatos. Eles vêm preparados para um grande desafio. Em primeiro lugar é ampliar os conhecimentos, né? E em segundo lugar é o desejo de seguir a carreira da magistratura. É que melhore todo o meu conhecimento jurídico, não somente com a expectativa de passar em concurso, mas me tornar um profissional mais completo, no sentido como operador do direito. O meu foco é a carreira da magistratura no próximo concurso. A prova começa às 8h. Em Porto Velho, o processo seletivo para o curso de preparação para a carreira da magistratura acontece no auditório do Tribunal de Justiça. Ao todo, 52 candidatos enfrentam as 90 questões sobre conhecimentos específicos do direito. Em Jiparaná, são 40. Neste ano, a Emeron tem um diferencial no curso oferecido aos bachareis. Serve também como curso de pós-graduação em lato senso, em direito constitucional e direitos humanos. Eu, desde quando comecei o curso de direito, eu sempre me interessei muito por essa área de direito constitucional, direitos humanos. Inclusive, a prova da UAB, eu optei por constitucional, então, assim, tudo de bom para mim, né? O título é um estímulo, mas o que importa mesmo é o conteúdo do curso e o objetivo maior, as carreiras jurídicas. Por isso, a preocupação também com a preparação do corpo técnico. Estamos selecionando os conteúdos de forma que cada disciplina, intercalada com uma outra disciplina, produz o seu próprio material didático pedagógico. Claro que isso, pensando no núcleo de pesquisa que está sendo estabelecida, pensando na formação do juiz de uma forma geral, uma formação sociológica, uma formação humanística. Então, a proposta pedagógica está voltada para o juiz do futuro. Com tanta excelência, é preciso identificar ainda o nível dos alunos. Nas entrevistas realizadas em Giparaná, no próprio Fórum da Comarca, os candidatos passam por uma avaliação, feita por psicólogo e pelo próprio diretor da Escola da Magistratura. Isso possibilita que nós façamos a extração de dados que podem ajudar a consolidar o conhecimento que eles já têm, da graduação, de outros estudos, e vai nos ajudar também a dotá-lo de ferramentas que possibilitem o maior conhecimento de outras áreas onde foram verificadas as deficiências. Nós vamos nos dedicar a desenvolver a potencialidade de cada aluno. Todos os candidatos muito empenhados percebem-se que eles sabem o que eles estão querendo em termos de se dedicar ao curso. Os próprios magistrados são os professores no curso. O núcleo de Giparaná contará com professores magistrados, em sua grande maioria, mas também com alguns professores de outras universidades, que também são mestres e especialistas em algumas outras áreas, que também colaborarão na formação desses alunos. E também, a novidade é que a gente pretende uma interação do corpo discente com docente, que ocorra o aperfeiçoamento também desses magistrados, dos professores, através da preparação com os alunos. A cada ano, eu acho que a gente vai acrescentando mais conhecimento e adquirindo mais conhecimento. Mas, especialmente esse ano, a expectativa com a mudança desse formato e com a nova direção, com o incentivo que está sendo dado, todo o suporte que está sendo dado, a expectativa melhor possível. Para quem já está com a vaga garantida e a expectativa de um futuro promissor, a oportunidade é comemorada. O contato dos alunos que estão pretendendo fazer os concursos com os juízes, para saber o dia a dia, esse contato é muito importante. Pode ser que eu venha a prestar outros concursos, mas o meu foco principal é a magistratura. Entretanto, nada impede que eu venha a pleitear em outros concursos, por exemplo, delegado de polícia ou MP, pode ser, mas tudo dentro da carreira jurídica. Meu objetivo maior é a magistratura, mas, como eu acabei de me formar, eu sei que, no mínimo, os três anos que são exigidos pela lei de prática, eu vou ter que fazer. Então, no decorrer desse período, eu pretendo prestar outros concursos, mas o objetivo principal é a magistratura.